Eu tô na via, madafuckers A correr como devia, madafuckers Caguei pro teu feat, fuu Eu tava consentiria, madafuckers Eu tô atrás de notas verdas Teu bolso fica quase a madafuckers Flores da trauma Esses putos vão precisar de terapia, madafuckers Pra tentarem como faça Se vocês não aguentam o timão e pumba A tua baby tá virada Vai lembrar as traças que eu tinha na juba Vê só bem no S dela Tem a minha pegada e não é macumba Chegou, nem cumprimentou Aumenta o volume porque ela é uma tumba Pu pu, canga fofo, rima tu, tu Tô niga que é armada em líder Quem entra na corrida só quer Pernambuco Tal igual a quando vai fazer inscrição na escola Tu vais levar do cu Se queres entrar nessa luta Tens que tá disposto a ficar maluco Se eu tiver de passar por ti Fica descansado, passarei por baixo Porque eu nunca sei responsável de ter machucado esse teu ego frágil Curte o som a pá na cabeça Mas boi não me toca, evita contágio Igual o Naruto eu fiz uns tantos clones Alguém como eu não se assusta com plástico Mas não estamos aqui, bem como tu não complica Olho bem pra nova escola, não culpa num percento do meu QI Agora sou rapper caseiro, o meu rap tá chegando onde não sei ir Até agora tô solteiro, não curto de discordar do meu B.I. Velha disse filho para nem, eu vi um simples filho parabéns Mas será que ela não enxerga que esse assunto é rap e ninguém se equipara, man? Achas que eu ponente a altura? Vou te garantir umas rimas da cara, man E quando fazes rap mal, eu faço bem um que nos une no esse para, man Repara bem que eu era nada Perguntei antifílio, só fiz informática Que é pra fazer money na placa? Tenho uma menina show de melanina Tamo atrás de uma vida mulata Eu sou muito fly, razão pelas quais Tua baby nunca fama apanha pata Sei que vais parecer que tens paca Mas a verdade sou carencias Falta nutrição de flow, anorexia Me aportais no som, utopia Por correr porque achas bom, me copia Achas que eu sou bom em demasia Tasa da graça, não examaria Enquanto rimavas que vestias Eu tava chegando a luada, não é vazia Por tudo o que eu tinha eram linhas sombrias Tu rias das mias, melhor que não fazias Já dei a tua magia Avaria, varia, varia, varia Tua monotonia, só encantava dias Te mandei umas linhas, dobrei o que valias Não sou tão diferente de mim Tu é que não varias Tô no rá só pra aumentar o meu base Depois vão dizer que eu ganhei na lotaria Eu não senti as tuas linhas Tava sobrefeita anestesia Tenho uma nova baby chá de carne Acho que eu tô a bomba na charcutaria Vossas namoradas são bem chatas Eu não tenho tido tempo pra minha Agradeço a Deus por tu és tu Porque se fosses eu não te escutaria Boy, checa a linha Eu sou complexo A baby que bomba conosco Tem uma boa concha, ela trabalha com fresco Tão nigga palhaço Tá boa de graça, tá tipo ele trabalha com teço Já tive aqui pessoas querendo o meu fim Mas tô com o mesmo tino do começo Quem agora trabalha com preço Isso deve ser burro Eu tô na via, madafuckers A correr como devia, madafuckers Caguei pro teu feat, fool Eu tava com sentiria, madafuckers Tô atrás de notas verdes Até o bolso ficar quase a madafuckers Flow deixa a trauma Esses putos vão precisar de terapia, madafuckers Yeah É o King de 3C E madafuckers Bostito Dautomix With niggas crew Yeah Dautomix, producer Tchau 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 Obrigado.